Legal Havia um homem que estava muito cansado de sua vida Ele tinha 4 filhos E não queria mais trabalhar para poder mantê-los Ele pensou consigo mesmo que seria melhor ele sair de casa Ir para a floresta se tornar um saniyasi, um mestre e começar a meditar Então ele abandonou sua família e foi para a floresta E começou a fazer grandes meditações Até que ele chegou no local nos Himalayas E ali ele descobriu um lugar pacífico e começou a meditar ali Algumas pessoas ficaram muito felizes ao ver aquele novo guru Com barba e os diferentes adereços de um guru Muitos discípulos se juntaram a sua causa As pessoas chegavam ali e diziam Queremos ser seus discípulos E ele respondia Vem amanhã, faremos um voto Ele estava muito feliz com aquela situação Então no dia seguinte os discípulos voltavam E eles diziam Mestre, de alguma forma queremos nos tornar os seus discípulos? Tudo bem, tudo bem E foi assim que ele conseguiu 4 discípulos Eles viviam indo e voltando Um dia eles perguntaram Mestre, você quer alguma coisa? Você gosta de alguma coisa? E ele respondeu Não, não quero nada Há algum problema? Sim, sim, há um problema A minha farinha para cozinhar pãos Fazer chapates Que eu guardo aqui Sempre é comida por ratos Eles vêm e me incomodam Tudo bem, mestre Amanhã traremos algo que vai te ajudar Algum remédio para os ratos E no dia seguinte os discípulos retornaram com um gato O mestre que nunca tinha visto um gato perguntou O que é isso? Um gato? Sim, é um gato Esse é o nosso remédio para os ratos Ah, entendi Sim, o gato vai comer os ratos E a sua farinha vai continuar boa Ah, muito bom Então o gato ficou ali Onde estava o mestre Mas chegou a meia noite O gato começou a miar Chorar Estava morrendo de fome Ele havia assustado todos os ratos E devido a isso Naquela região dos Himalaias Ele estava chorando com muita fome O mestre pensou Mas essa gata não é vegetariana Eu acho que ela precisa de um pouco de leite Então o Sado Foi para a aldeia mais próxima E começou a ir De casa em casa Implorando por um pouco de dinheiro Para ele comprar leite Depois de ir em muitas casas Subir e descer Várias escadas Ele conseguiu algum dinheiro E conseguiu comprar um pouco de leite E assim ele voltou para seu asso Deu leite para o gato Mas na noite seguinte Aconteceu a mesma coisa E ele teve que retornar à cidade Pedir algum dinheiro Conseguir comprar um pouco de leite E retornar e alimentar o gato Algum tempo depois Os discípulos apareceram E eles disseram Querido guru Querido mestre Como está sua farinha? E ele respondeu A farinha está bem Mas eu tive que trabalhar Quatro ou cinco vezes mais E implorar de casa em casa Para conseguir algum dinheiro Para comprar leite Para alimentar o gato O gato comeu os ratos Mas depois disso Ele só fica miando E precisa de leite E os discípulos disseram Não se preocupe mestre Voltaremos amanhã Com o remédio para o gato Temos uma solução para isso E no dia seguinte Os discípulos apareceram Com uma vaca O mestre disse O que é isso? Uma vaca? Sim Esse é o nosso presente para você É um guru da China Mas por que? E para que eu quero uma vaca? Nós trouxemos a vaca Para que você pudesse Ordenhá-la E tirar o leite Assim Você não precisa ir até a cidade Para buscar leite Então você conseguirá Ficar tranquilamente com o gato Que comerá os ratos E consequentemente Você terá uma farinha boa Para fazer os seus chapates O mestre ficou muito feliz Oh, então não preciso ir para a vila? Não, não Não há necessidade Você só ordenha a vaca E alimenta Que tudo vai funcionar E o mestre ficou mais tranquilo A noite O complexo Onde estava o mestre Ficou cheio de esterco de vaca A vaca Estava com muita fome Afinal de contas Ele estava nos Himalaias E o mestre pensou Ah, o que eu devo fazer agora? A vaca precisa de grama Eu preciso conseguir grama Então ele desceu As montanhas Desceu as escadas Foi até a aldeia Próxima Começou a pedir Algum dinheiro Para que ele pudesse Comprar alguma grama Ele passou o dia todo Mendigando E conseguiu comprar Alguns pacotes de grama E depois Teve que subir Alimentar a vaca Para poder tirar o leite Para poder alimentar o gato Para o gato Poder pegar o rato Para poder manter a farinha E isso aconteceu por várias noites E o mestre só queria fazer sua meditação E os discípulos voltaram Depois de oito dias Eles estavam pensando Nosso guru tem a vaca A vaca da leite O gato pega os ratos Com certeza Ele deve estar muito bem Mas quando os discípulos chegaram Perguntaram Mestre, como você está? E o guru disse Mestre, eu não tenho tempo para falar com você Eu estou muito ocupado com isso Eu só queria me livrar dos camundongos Agora, todo dia Eu tenho que descer até a cidade Conseguir algum dinheiro Para conseguir alguma grama Para poder tirar um pouco de leite Para alimentar o gato Aí eu posso cozinhar os meus pães E os discípulos disseram Mestre, não se preocupe Temos uma solução para isso A melhor coisa é você se casar Assim, você vai ter uma esposa Que vai cuidar da sua vaca Que vai tirar o leite Para poder alimentar o seu gato E seu gato irá pegar o rato Aí você vai ter um tempo Para poder fazer os seus chapates Tranquilamente E com certeza Você terá tempo para meditar Então o guru Vendo o ciclo vicioso Que ele havia entrado Ele resolveu chamar sua velha esposa Para ir morar Na floresta com ele E cuidar da vaca Às vezes na vida Nós queremos simplificá-la Mas essa simplificação Vem com novas complicações Tchau 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 Tchau